Não adianta chorar Ia trazer bomba nuclear Zoado pela população O Brasil não tava preparado, meu irmão Feito de palhaço, perdeu a eleição Nossa única salvação A esquerda grita Ele não, enquanto o ladrão Tá cavando o túnel pra sair da prisão Corrupção Como já diria Kant O ser humano é o lobo do ser humano Tocante, olhando nossa situação Preocupante PT é uma masmorra Direita no topo, porra Não adianta chorar Ia trazer bomba nuclear Mas a era morreu Deus, cuida dele E eu sou ateu